Bora dar uma navegadinha Bora Olha o sol Bora pra água Olha lá A represona aqui Bora Olha o Miguel chegando Minha filha Agora ele tá magrinho Não tá torto não É o vento Por isso que tá adernando o barco Tá adernando o barco Porque tá ventando Olha lá Olha ele lá Olha quem tá lá Fale oi Vale oi Venha Vai ver A Mene Viva chegando aí Toda chique Tá chegando Olha o artista Olha o artista Vale oi Tá chique Tá infartando Lazareta Tá vermelho Por que tá vermelho Ele é rodinho Mas tá vermelho Tá infartando Filho Vai Olha lá Criançada Isso é diversão Filho Falei tchau O que tá fazendo aí Olha o Meiroca Olha o Meiroca ali Olha o Meiroca Olha o Meiroca Olha o Roberto Olha o galera Olha oi Oi lindo Olha oi galera Tudo bem? M do que? De Miguel De Mônica? 1111 Ah 1111 Entendi Motor de caminhão 1111 Entendi Ah ela tinha Ela tinha dormindo Tchau 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 X Vai Betéco Acelera Pensa sozinho Ele tá Ele é mandado Ele só tem Ele iria Sia igual Tchau Nosso Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá.